Música Salve seres humanos, aqui quem fala é a Ui do Coffee Fala ai meus mafus mafusinhas, aqui quem fala é a Ui né Saudações galera aí do Youtube, tranquilo aqui quem fala é o Portuga E galera a gente tá aqui com mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de escadona Hoje a gente tá usando aqui uns mods que adiciona itens extraordinariamente extraordinários Do qual a gente vai ter que tentar não se explodir, tá ligado? Porque aqui nós temos aqui primeiramente uma flecha super explosiva Que a gente já usou ali no Portuga E também temos um canhão aqui ó, muito explosivo Então hoje a gente não pode se explodir, tá ligado? O que? Deberia ter usado no Portuga né? É, a gente já explodiu o espalda dele, calma, calma ali, calma lá ele, calma Vamos apagar fogo, regra número 1, não use no espalda das pessoas Ela tá pegando fogo aqui velho Apaga parça Aí ó, enquanto você tá apagando eu vou contando 3, 2, 1 e valendo Ai, 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 pronto Eu tava comendo meu hambúrguer safado aqui velho Que? Hambúrguer safado? É, eu tava comendo um hambúrguão Hambúrguer safado agora Oi? Ô, você tá destruindo o Parkour Portuga, depois não reclama É, um retardado, eu vou acabar com as coisas dele Destruiu seu Parkour também Portuga Ô, destruiu tudo ali, tá de sacanagem Destruiu tudo, você vai ver que vai ser destruiu tudo, mano, seu gordinho Ah, não Gordinho, falou palito Vai ver, você vai ver que vai ser destruiu tudo, amigo Vai ver É uma graça dessas brigas de magrinho e gordinho Porque não tem outras coisas pra falar É gordinho e magrinho Gordinho e magrinho É, acaba aí Ele falou, esse é o magrelo, deu beleza Acabou Tá, mas beleza Enquanto vocês tão brigando aí, eu tô fazendo o que? Ganhando aqui 50 picaretas maravilhosas Das quais eu vou usar aqui pra abrir todos meus Lucky Blocks Muito bem, inclusive, tem um Bob na minha ilha e ele não me deixou passar Então, por favor aí, Portuga e Inê Espere eu, tá bom? Ó, espere eu na escadona, que eu tenho que jogar Espero, espero Obrigado Safadinho você, né? Obrigado, obrigado Lógico que hoje você vai ter que esperar Nossa, acertei a flecha Vou comer meu hambúrguer aqui que tá gostoso Que? Tá comendo hambúrguer O cara tá comendo hambúrguer Ô, Inês, você é escroto, hein? Ô, eu demorei 30 minutos pra fazer isso Mas se eu não comer a mancada, né? Mano, eu vou comer Ó, deixa a familiar em paz Eu rolar de família? O que você imaginava que eu ia falar? Não sei, não Não, fala Não vou falar Pra você depois ter motivo pra me zoar? Não, não, não Eu não vou ter motivo nenhum Você... Ai, caramba Mano, esse parkour é muito chato, velho Que peninha Ah, que peninha O meu, eu não sei nem se tem parkour aqui Fica assim não, PPC Fica assim não, você, ó Firmeza, Edu Sem explodir o parkour dos outros Sem explodir Tá ligado que eu sempre fui seu amigo, né? Mentira Mentira? Mentira mesmo Beleza Deixa eu comer mais um hambúrguer aqui Nossa, esse cara tá comendo hambúrguer, velho Mano, que... Mano, oi, né? Hum? Tá ligado que eu vou colocar outro pedido em você, né? Qual? Qual? Hum? Engole Continua a frase, Portuga Não, não Eu não vou comer hambúrguer nenhum Acabou Engole Não, não, não Engole o que, Portuga? Engole o hambúrguer Maravilhoso O hambúrguer é muito bom, velho Eu adoro dar apelidos Sabe por quê? Pera, eu já tenho uns 40 já Não tenho um pro Portuga, não? Tem Tem várias, Portuga Eu ganho apelido todo dia Não sei o que você tá reclamando Tira, pode choro Ai, filho da mãe Ah, você tá ferrado agora, né? Paro, sim Vai, destrói aí Pode destruir essa porcaria Não vou comer hambúrguer nenhum Eu vou dar um apelido Hum? Eu vou dar um apelido O que é o apelido? Dá dois, Edu Tem vários aqui que eu posso dar pra ele Portuga Ele pode ser o engolidor De... Você compra a tua frase, vai Engolidor? Engolidor Nossa, explodiu o meu parquírio Não vale Nossa, que pilantra Ah, não tem como eu passar Eu tenho que usar a game mod Pode usar Vou levar os blocos aí Vou ter que usar a game mod Sinto muito Vou até pegar um bloco diferente Que chama assim, ó Bedrock Daí ninguém vai destruir mais Nossa, safadinho você, né? Não, você destruiu? Mas combinou Sem destruir o parkour Não, tudo bem Oi, Edu Oi Você viu quando você morre Você ganha uma foto do Inê Você viu quando você morre Você ganha uma piada engraçada, velho Meu Deus Pior que você ganhou a caminharia Agora que eu percebi, ó Toda vez que você morre Você ganha isso? Toda vez que você morre Caramba, que legal, Inê Da próxima vez aí que... Eu que fiz o mod Ah, você que fez o mod? Ah, é meu Ah, então segura essa aqui que você fez Eu também Ah, então próxima vez, Inê Não esquece de colocar a peruca em você É mesmo É aquela do... Como que chama? Do carinha lá mesmo? Prochana Jackson Prochana Jackson, exatamente Pô, esse vídeo já tá demais Todos os comentários tá lá aí, velho É verdade? É verdade Não, mas na verdade é você Tinha que ter você mesmo É, eu vou fazer um vídeo Um vídeo pro Chana Jackson? Vou, vou, vou substituir um verdadeiro Vai fazer uma paródia? Fazer uma paródia Não, e quem... Agora me fala uma coisa Quem perguntou pra você Que você vai fazer? Ninguém Então o que você tá falando? Não, desculpa Agora eu só de raiva Eu vou te explodir, ó Explode aí Pera aí, eu vou ajudar também Cadê o Inê? Vai lá Quer ajudar? Tá aqui, ó Aqui, Portuga Não, aqui eu não Pilantra Eu ia te ajudar E você foi lá e me explodiu Tem que entender Que na escadona Na escadona não tem amigos Não? Não, na escadona É só competição aqui Só competição Não tem amigos aqui na escadona Eu vi o Inê explodindo ali Você explodiu, Inê? Eu explodiu, Inê Você é pilantra, hein, Portuga É Você me explode Eu sou pilantra Nossa, não devia explodir o planchana Jackson Não, ninguém tá me explodindo aqui Eu sou cantor, velho Você vai explodir um cantor Nossa, ele caiu sozinho Que burro Eu até ia matar ele, mas Desisti Além de cantor, eu sou burro também Ai Nossa A espada também tem poder Que espada? Ah, agora que eu percebi A minha ataca raio Ó lá, tá vendo? Ó o Portuga lá Mano, vocês não avisam, velho Nossa, que louco, mano É, mas é, mas é, mano Cada um com seus problemas A minha não faz nada Que pilantra Que pilantra O poder da sua espada é o mesmo que seu Inutilidade Nossa, Portuga A gente enganou sua mãe, não deixava Meu Deus, falou que ela quebra a placa Sai Sai Oh não, eu amei minha espada, velho Tá pegando fogo, bicho Ah, mano Se não passar, ninguém passa também A minha espada é a espada do Paustão, velho Oi? Se não passar, ninguém passa Você não faz nada Que pilantragem Sai Oi, Inê Inê Se você atacar a raio Eu vou atacar os homens e pingam aqui Não vou ser, ó Agora não sou eu, mas não É o Portuga? É o Portuga, Portuga A espada aí deve ter poder É, eu não, velho Eu vou ter que matar ele Infelizmente, Portuga Não, eu não piso Eu tô aqui embaixo, cara Minha espada não faz nada Caraca, eu sabia, Portuga Você é muito safado, mano Mano, você não tem nem Nossa, Portuga Você não tem nem vergonha na cara Eu te protegi Por cinco dias e cinco noites Você faz isso comigo Não, Portuga Muito pilantra Muito pilantra mesmo, Portuga Muito, muito pilantra Vou tentar dar um tiro aqui de espada Sacanagem isso aí, velho Eu vou ganhar isso aqui hoje, moleque Ninguém vai nem chegar perto Esse negócio aqui Mano, sacanagem Se não, eu minei um pilantra Ah, eu caí um raio bem em mim Opa Acho que foi Zeus, né Jogou lá do céu Não, foi na verdade Foi o diamante caindo Eita, gente Para de mirar nos outros Portuga, você é feio O Portuga, tá, Inê Te protegi, tá Eu te protegi, Inê Eu te protegi, Inê O Portuga, o Portuga O Portuga tinha atirado em você Eu atirei nele Nossa, safadinho Nossa, o Portuga Ó, vou te defender agora, Portuga Vai, me defende Vai defender ele Edu A tua, a tua taca-bomba Caraca, mano A minha não taca nada, velho Que, nossa senhora Acabou a munição Que pena Pega o raio aí Não vai adiantar nada esse raio Vai mesmo, não Ah, toma, Inê Você não morre, não? É claro que eu morro Assim que acerta em mim Mas se não acertar, eu não morro Deixa eu ver Ai, filho da... Nossa, morreu Olha, protege lá Vai, vai, protege mais, hein O que? O que? Ele perguntou se morria Então... Toma Toma Vamos, time, Inê Time Vamos, vamos, vamos Toda vez, toda vez Não tem amigo nesse, tá, Dona? Edu, vamos, time? Será que você vai tentar me acertar? Nossa Foi o Portuga, ele me matou, tá vendo? Olha ele no chão Olha ele no chat, no chat Ele me matou, tá vendo? Ai, como eu tirei uma flecha e caí no fundo, né? Não, não, demorou Eu confio em você, eu confio Você é um cara confiante, velho Você me passa confiança É lógico que eu passo Sim, sim, você passa muita confiança, velho Lógico Vou deixar... Sim, sim, você é muito... Você é muito da hora Sério Não, você é muito da hora, entendeu? O que aconteceu aqui? Ué, pá, que isso aqui? O que é isso? Todo mundo foi? Poxa, volta Ué Aqui não, Edu Espera, tem Lucky Block pra mim? Não tem Não tem não Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Que o Edu ganhou Mano, sem querer o Portuga... Nossa, velho O que aconteceu? Eu fui teleportado pra cá Ah, esse negócio aqui é Lucky Block Ah, Lucky Block, eu tô louco O Command Block tá teleportando todo mundo, eu acho Exatamente Exatamente Teleportou o Portuga também Mas que pena, você tem Lucky Block ainda? Você tem Lucky Block, né? Eu não Acabou? Acabei já, eu que fui Ah, então, Portuguinha Fim do tumulto, mas o final ficou pra você A gente vai te dar uma chance de você passar Ó, uma chance só, Portuguinho Inê, tá? Inê, uma chance... Ah, desculpa, eu não tinha ouvido Tá, tá, de novo, Portuguinho Uma chance de você passar, beleza? Uma chance? Beleza Uma chance Você morrendo Lucky Block Mano, quem quebrou minha ponte? Tá bom, Portuguinho Mais uma chance porque você é meio burro Vai, mais uma só Eu tô sentindo que alguém vai me explodir Sem explodir, né? Tá bom A chance é dele A gente deu essa liberdade pra ele ganhar esse negócio Ele tá gastando o bloco na água Você vê a demência do garoto, logo aí já, né? Ah, então, tem uma chance, né? Vamos lá Calma, Portuguinha Calma, aguenta aí que eu vou conseguir Fé no pai, Portuguinha Mano, tem um Lucky Block aqui O que que tá fazendo com esse Lucky Block? É Lucky Block Poço, né? Só acho Eu confio em você, velho Onde que ele colocou? Sim Onde que ele colocou? Terra Olha isso O que ele tá fazendo? Olha, meu Meu Deus Mano Por favor Bugou, velho Depois que a gente fala que ele é ruim Todo mundo fala Ai, gente Que dó do Portuga Ele não é ruim Não, imagina Ele não é ruim Ele somente é um cocô Simplesmente É horrível Ó, mais uma chance Se você pegar e acertar Uma música que tenha a palavra Que palavra, né? Jota Não, palavra Desculpa, é que eu também sou burro É... Olha, você tá comendo Não, eu não Ah, o Edu ainda tá comendo hambúrguer aí Ó, gente O novo apelido do Inê agora É nada Eu vou... Deixa eu pensar Ó, a música... A palavra é jazz Jazz? Aham Jazz? É jazz Mano, que música tem jazz? Esquece, esquece, esquece Que música tem jazz? Pera, ele não morrendo não Ele não morrendo não Que música tem jazz? Três Eu não sei do música com jazz Dois Jazz, jazz, jazz Canta a música, Inê Ah, não sei É jazz ghost O nome do seu bagulho Você não sabe o nome da música? Nossa Tá de sacanagem, né, Inê? Beleza O Inê é muito bom Meu Deus do céu Mas, galera O vídeo vai ficando por aqui Música de jazz Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like aí Portuga, perdeu o direito Da escadona Fica em último aí Você não tem nem que chegar lá Tem um cocô Você morreu muito fácil E é nóis Valeu Falou E fomos Ah, e eu esqueci de falar pra vocês O apelido do Inê É come cocô Onde Todo vídeo Todo vídeo dele que você for assistir Você escreve lá Inê come cocô Nossa